Revolução Russa com os insanos da turma 900 de 2018 Clássico do sertanejo universitário Quem sabe vem aqui Precisa ter fim Revolução O povo vai partir O socialismo vai sim Vai ser a inspiração A população mais foi massacrada No domingo o sangue é tua então O povo vai lutar Pois é ser a saída Eu sou brilho começar Agora eu quero melhor vida Nem tem assunto formando de terra ao povo Tem poder no topo O socialismo vai cantar E nem pra estar E agora começa o terror Tudo abatariou Outro governo autoritário implantou Tá bom demais A força que mandava era utilizar o poder E concentrar É tipo o rei Não andava como o rei O sofrimento na miséria vivendo assim O sofrimento precisa ter fim Revolução O povo vai fazer O socialismo vai sim Vai ser a inspiração A população mais foi massacrada No domingo o sangue é tua então O povo vai lutar Pois é ser a saída Eu sou brilho começar Agora eu quero melhor vida Tem que assumir o portão de terra ao povo Tem poder no topo Socialismo vai implantar E nem pra estar E agora começa o terror Tudo abatariou Outro governo autoritário implantou Ele assume o comando e libera ao povo Tem poder no topo O socialismo vai implantar Entra estar E agora começa o terror Tudo abatariou Tudo abatariou Outro governo autoritário implantou Aí, né? Aplausos 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 Aplausos